Aqui o goleiro Santos aqui, já com a gente aqui. Bora, Santos! É, Bertão! Canal, meio da Flá. Tamo junto, é nóis. Aqui a galera, eu, Hugo. Hugo Souza ali. Hugo! Tamo junto. O Felipe Luiz. Urival, poste o abraço pro canal, meio da Flá aqui. Tudo bem? Tudo bom? Beleza, velho. Boa sorte, vamos. Diego! Bora, monstro! Gabi! Canal, meio da Flá aqui, ó. Bora, Juan. Ídolo. Vitinho passando ali, ó. Concentrado. Vidal. Ó, Vidal. Canal, meio da Flá aqui. Dá um alô, hein? Canal, meio da Flá, dá um alô. É nóis. Vidal aqui, ó. Arrasca! Arrasca. Tranquilo, vem o Pedro ali, ó. O Davi. Davi! Pedro. Nós. Vamos arrebentar, hein? Com gols de Lázaro e no finalzinho, um gol golaço, um contra-ataque infalível do Flamengo. O Gabigol matou o jogo, dois para o Flamengo, zero para o São Paulo. O Mengão, que no primeiro tempo jogou com o time todo reserva. No segundo tempo, iniciou ali com o time ainda que entrou no primeiro tempo, mas depois houve mudanças. O São Paulo ainda no segundo tempo conseguiu abafar o Flamengo ali atrás. Mas o Dorival Júnior, demais, né, cara? Esse treinador está numa fase incrível no Flamengo. Colocou ali alguns titulares, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, e controlou de vez a partida. E conseguimos mais três pontos. É incrível como o Arrascaeta muda o jogo quando entra, né? Enfim, o Flamengo venceu, mais três pontos. Agora vamos aí para terça-feira, um jogo muito importante no Maracanã, né? Contra o Corinthians. Vocês temos aí uma vantagem boa de 2x0, mas enfim. O que vocês acharam aí desse jogo Flamengo 2, São Paulo, zero? No campo coletivo do seu time, que tem sido cada vez mais maduro. Sabe se defender, se fechar, baixar linhas quando precisa. Espetar também quando precisa. Depois, quando tem a possibilidade de ser dominante, é também. Acho que o jogo teve essas variantes. E maturidade também do Vitor Hugo, que passa muito pela sua mão. Esse processo de amadurecimento do menino, que mais uma vez foi decisivo, deu assistência. Foi muito bem novamente. Enfim, pedindo licença para ver duas, mas com o mesmo tema que é maturidade. Eu acho que é um fator importante que vem acontecendo. Que independe dos nomes que nós tenhamos colocado, os jogadores estão dando uma resposta muito positiva. Eu chamo atenção principalmente para a nossa linha de zagueiros, né? Que de repente vinham sendo contestados e já há quantos jogos nós estamos aí sem tomarmos gols. Eu acho que isso é um fator importante. É um trabalho coletivo, naturalmente. Ele começa muito pela primeira linha de marcação. Ela passa pelos meias e volantes. Mas o comportamento da linha de zagueiros, dos quatro homens últimos, tem sido exemplar. Jogando com uma formação, jogando com a outra. Eu acho que desde a partida com o Santos, se não me falha a memória, a evolução que nós tivemos foi muito grande. E todo o trabalho que está sendo desenvolvido nesse sentido, eu acho que está gerando resultados. Com tudo isso, eu acho que a equipe vem alcançando uma maturidade e encontrando uma regularidade, o que é um ponto muito positivo. Alguns jogadores crescendo, buscando o seu espaço, fazendo com que a equipe melhore a todo momento. E é satisfatório isso você ver que as duas equipes têm uma aproximação muito grande da forma de jogar. Às vezes jogando com dois homens abertos, às vezes jogando com dois homens mais por dentro. No caso, Pedro e Gabriel, no primeiro momento com o Marinho e o Everton. Eu acho que com tudo isso, a equipe vai se adaptando, se ajustando e temos alcançado excelentes resultados que têm feito com que aceleremos a nossa recuperação. Ainda não completa, mas eu acho que caminhando. O Vitor, eu acho que é um garoto que tem uma maturidade interessante, pela pouca idade. Mas as condições que ele vem apresentando, a evolução que ele vem tendo, tanto defensiva quanto ofensivamente. Participando muito, talvez ele não tenha tido essa característica e ele está encontrando, com a necessidade, ele está encontrando essa forma de jogar. Sendo participativa, defensiva e ofensivamente. Eu acho que tem sido interessante e vamos acompanhando, naturalmente estimulando para que continue esse processo de melhora e de evolução. Boa noite aqui, Lácio Dalfô, Flá TV. Já falou do Vitor Hugo agora, eu também queria que você comentasse sobre o Lázaro, mais uma vez jogando como um falso 9 ali. Fez mais um gol de centroavante. A importância dele também, ganhando essa, abrindo o leque também no elenco, né? Eu acho que não só ali, ele participou também por fora, no segundo tempo e tem sido importantíssimo. Um jogador que está buscando seu espaço, está evoluindo e melhorando a cada momento, está criando boas oportunidades, sustentando muito o jogo. É natural que ainda precise de um dos detalhes, né? Que corrijamos e ele só vai alcançar isso atuando. E eu vejo que ele está cumprindo muito bem a função, está se determinando, está participando decisivamente em muitos lances e dando uma ótima opção aos homens que venham de trás. Porque tem momentos em que ele aparece como um jogador de desafogo e no mesmo instante ele está presente na área para as finalizações. Eu acho que uma movimentação interessante, eu vi que ele atuando pelo lado, ele não, talvez não alcance a produção que ele tem alcançado jogando pelo meio. E acho que isso daí tem sido interessante e tem nos ajudado bastante. Dorival, boa noite. O seu trabalho tem tido destaque, né? Por conta, acho que, de um curto período em que você já consegue tirar bons frutos dessa equipe do Flamengo. E muito se fala na simplicidade de ser também um trabalho objetivo seu, sem inventar muito. Você concorda? Acho que essa é a tônica do seu trabalho hoje no Flamengo? Olha, é relativo isso. Nós tivemos que mudar algumas funções, né? Função do Gabriel, para que encontrássemos um espaço em que ele e Pedro se sentissem confiantes e tivessem uma adaptação rápida. Uma nova função para o Arrascareta. Quando jogamos com dois homens mais abertos, né? Uma função para o Arrascareta, que era um pouco diferente da que ele executava. Eu acho que tudo isso é assim, feito com simplicidade. Mas com muito trabalho, dedicação, entrega, muita repetição. E principalmente, a aceitação dos jogadores, que abraçaram uma ideia, estão acreditando que ela possa acontecer a partir do momento em que se dediquem de corpo e alma, que entrem em campo, todos eles determinados e focados. Todos os jogos têm sido assim, independe dos nomes que coloquemos em campo. Nós estamos tendo uma resposta muito positiva de todo o grupo. E todo mundo interessado em querer ajudar, em querer acertar, em querer melhorar. Buscando num trabalho coletivo de toda a comissão, de toda a diretoria, com a ajuda dos jogadores. Ajudando assim, nesse processo de recuperação e de uma busca por uma regularidade que todos nós queremos para a equipe. Dorival, hoje você poupou basicamente o time titular, né? No começo, visando o jogo contra o Corinthians e tudo mais. O Flamengo chega a uma sequência, se não me engano, de oito jogos sem derrotas. O que você acha a respeito disso? O quanto isso ajuda projetando esse jogo contra o Corinthians para a Libertadores? Essa marca que você tem? Olha, eu acho que essa marca é importante, mas ela não diz nada. Nós teremos um outro confronto, um jogo completamente diferente. Vocês conhecem muito bem a força do Corinthians. Não é a equipe vice-líder da competição, por um acaso. Nós fizemos um resultado na primeira partida, mas não tem nada decidido e definido. E nós temos consciência disso. Eu acho que o torcedor tem direito de imaginar. Mas, ao contrário, nós não temos esse direito. Nós temos que confirmar. E para que isso aconteça, nós temos que fazer um jogo sólido e seguro contra uma equipe que é perigosa. Temos uma vantagem que ela poderá vir a ser importante nos últimos cinco minutos da partida. Mas, até então, nós teremos a obrigação de fazermos um jogo muito claro, determinado. E conhecendo um adversário que já fez uma vitória há 10, 15 dias atrás contra a nossa equipe. Tivemos, sim, um resultado importante na primeira partida. Mas, vocês sabem muito bem que futebol prega muitas peças. E nós não podemos vacilar em momento nenhum. Por isso que a nossa preparação já vem sendo feita desde o dia seguinte à primeira vitória na partida inicial. Boa noite, Tereval. Tudo bem? Se dá uma área da Litoral News. É inegável dizer que a sua equipe hoje briga pelas três competições. No Campeonato Brasileiro, uma sequência muito boa. Na Libertadores tem um caminho andado. Na Copa do Brasil, empatou o primeiro jogo e vai decidir contra o Atlético fora de casa. Sua equipe hoje tem dois times, o titular e o alternativo, que jogam bom futebol. Muitos até dizem que o alternativo brigaria por vaga na Libertadores. Tendo essas duas equipes qualificadas, essas três competições que são difíceis. Muito difíceis. Na sua visão, alguma delas tem um nível que deixa ela mais difícil para que o Flamengo possa chegar e conquistar entre o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil? Olha, eu acho que o nível de dificuldades, elas serão grandes em todas as competições. Nós não temos uma vaga definida na Libertadores. Temos uma pequena vantagem, sim, importante. Nós temos um confronto diretíssimo contra o Atlético na Copa do Brasil. E estamos a nove pontos, até porque falta uma partida para o líder do Campeonato. Nós estamos a nove pontos hoje da liderança da competição. Então, nós não temos uma situação confortável em nenhuma das competições. Nós temos que ter cuidado e continuar trabalhando como temos feito. Buscando em cada rodada a melhor equipe possível, que eu não considero titulares e reservas. Eu deixo bem claro isso. São todos jogadores do Flamengo. E estando no Flamengo, são jogadores que estão tendo as suas oportunidades e estão dando um ótimo recado. Quer seja a equipe que jogue na quarta, no domingo, daqui a pouco mesclado, daqui a pouco um pouco mais, talvez, um pouco mais, essa mescla acontecendo de uma maneira um pouco mais regular ou mais intensa. Para que busquemos em todas as competições os melhores resultados. Mas a grande verdade é que hoje nós não temos nada definido e nada decidido. Por isso, nós temos que continuar nessa batida que nós estamos trabalhando. E o importante é que nesses quase dois meses que nós aqui estamos, nenhum jogador é lesionado muscular, né? Lesões musculares. Eu acho que isso daí é um fator importante. Por isso que eles perceberam que essa troca e essa, de repente, esse pequeno descanso de uma partida para outra tem sido muito importante. Porque tem dado possibilidade de treinamento e, ao mesmo tempo, de manutenção em jogos.